Mas eu sabia que a oportunidade de estar com a Elis, com o César, com aquela banda, de marcar um momento novo na minha carreira, e eu falei pra Elis, você precisa de um hit, assim como eu, que a gente não entrava no FM. O FM estava muito fechado na época, era um FM mais voltado para a música nordestina, de Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Wagner. Aí eu falei pra ela, a gente precisa invadir o FM. Ela falou, pô, a gente precisava fazer um funk, sefaria, um hit. E aí a gente, no jantar, a gente saiu pro Bar Lagoa, tava o César, a banda e tal, e a gente fazendo trocadilhos, água mola em pedra dura, mais vale que dois voando, quem tem amigo cachorro quer sarna pra se coçar. E a Elis achava um barato essa coisa da linguagem do absurdo. Eu anotei essas coisas num guardanapo, e voltei pra São Paulo com essa missão. Em poucos dias, acho que uns três ou quatro dias, tava pronto um funk, né? Uma coisa que o funk era a grande linguagem da época do Eternal Fire, do Cool and the Gang, era o funk. Em três dias, tava em primeiro lugar no FM, e eu e a Elis estávamos, assim, numa nova situação. Ela, como intérprete, precisava desse estouro, porque o lugar dela era no primeiro lugar das paradas, era o que eu achava. Eu tinha visto Elis desde menino no Fino da Bossa, nos programas ainda da Record, eu assisti ali no auditório. Então, a minha identificação com ela e a realização de eu fazer um hit pra Elis foi um negócio mortal na minha carreira, um diferencial. Dali pra frente, realmente mudaria tudo pra mim, pra ela foi um ponto alto da carreira dela, que ela estourou novamente. Tem até uma curiosidade, que esse água molha em pedra doido, essa ginástica vocal, isso aí remontava ao upaneguinho, upaneguinho na estrada, upa, pra lá e pra cá. Essa é a Elis que todo mundo tava querendo naquele momento, né? Quem tem amigo, cachorro, quer sarna pra se coçar. Boca fechada, não entra besouro, macaco que lido, pula, quer dançar. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo e mais, aprendendo a jogar. Fui feliz.